Eu vou assinar o decreto, reduzindo o meu salário, nós iremos reduzir o nosso salário para os próximos 12 meses em 92%. Nós iremos ganhar apenas o salário mínimo, porque o prefeito não é melhor que o trabalhador e que a trabalhadora. E tudo mais. O trabalhador é a trabalhadora que ganha o salário mínimo, que é 90% no nosso município. Não tem carro à disposição, como eu tenho, abastecido, com motorista, não tem o status de prefeito. Então, por quê? Eu sou diferente do trabalhador? Não. Eu não posso estar nem acima nem abaixo do trabalhador. Eu tenho que estar lado a lado. Então, nos próximos 12 meses, iremos trabalhar recebendo um salário mínimo. Ainda estamos em 1.000% de vantagem dos trabalhadores e das trabalhadoras. porque nós temos uma estrutura ao nosso lado.